Vocês viram que o Twitter do Ilha das Lenas postou, né? Ele criou a seguinte discussão. Qual foi o melhor suporte que já jogou na história do CBLOL? Eu queria saber de vocês. Baiano LOL. O meu salário aumentava. Eu fiquei chateado, porque eu fui ler os comentários e ninguém me marcou. Baiano LOL. Ninguém me marcou, mano. Tá ligado? Eu fiquei meio chateado. O melhor suporte do Brasil, olha lá. A opinião do Diúdia é Jogs, Redbird, Céus. Todos no mesmo patamar. Cara, eu acredito que o Jogs está acima, tá ligado? Eu já dei minha opinião aqui antes, inclusive. Na minha visão, o Jogs foi o melhor que teve. Jogou de Angle ainda e foi para a final, né? Mas isso é meio controverso, porque você tem que... O Jogs foi o melhor dentro do Exódia com o Peter como coach. Depois que isso mudou, tá ligado? A gameplay dele desabou, então também não sei, né? Mas se não for levar isso em consideração, o Jogs foi o melhor, tá ligado? O problema é que ele foi o jogador de um time só. Ele só foi o melhor no Exódia com o Peter de coach. Depois que o Peter saiu ou que o Exódia se desfez, ele não conseguiu mais jogar. Então, é foda. Dito isto, Céus. Não, não. O Jogs é melhor. O Céus é o único que ainda joga, né? Então, ele poderia passar o Jogs, digamos assim, mas ainda não chegou no nível, não. Então, o Red Bagri não joga mais? Então, eu gostava do Red Bagri. O Red Bagri está com um contrato até 2025 aí com a Fúria, então, vai ser mais uns 3 anos sem ganhar também. Caralho. Eu gostava do Red Bagri, velho. Achava ele bem... Inclusive, eu perdi para ele várias semanas. Não, ele é bom. O Red Bagri é bom também. Esse é o ponto, viu, mano? Sendo bem honesto, acho que o Céus é... Ele vem em terceiro, tá ligado? Terceiro ou quarto, mano? Jogs ter primeiro isolado... Também acho. O Céus, para mim, é top 3. É, depois Red Batch e depois Céus, mano. E ainda tem um Lucy, né, mano? Que se você for botar em auge de gameplay, talvez for o melhor, né? Assim, eu achei que ele jogou bem uma split só, tá ligado? Logo quando ele chegou lá. Exatamente. Mas foi um split que ele desossava o game, né? Ele acabava com o jogo. Depois ele ficou arrastando? Só ficou fumando? Pagabona? Eu não estou... Mas e para as outras roles aí? do jogo, o que vocês acham? Por exemplo, o melhor AD? Eu. Ah. Ué, tem tempo. Nem você acredita nisso. Não, eu acredito sim. Eu acredito sim. Poxa. Calma aí. Se você não achar que você é o melhor, né? Quem que vai achar por você? Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Não tem aquele papo de vamos ser realistas, não? Não, mas... O que aconteceu? Na época que eu jogava AD, eu era bom, ué. A gente está falando... Se a gente está cogitando o Lucy no auge, o Jogs ter no auge, no meu auge, eu era o melhor. 2013, Ezinha? 2013, 14, 15. Pior que era mesmo. Mas em toda a história do CBLOL. Em toda a história do CBLOL, o TT e o Titã está chegando perto. É, eu estou... É, eu quero saber de toda a história. O Micão está jogando vôlei? Pô, mas aí agora é só toda a história só porque é AD agora, né? O Micão está jogando vôlei, só se for. Está jogando a cada, meu Micão, Brussinho. O Micão está jogando a cada. O suporte também era ali de toda a história. Vocês estavam falando de... Mas de perigo, né? Mano, melhor AD, o TT e o melhor jogador é complicado. O melhor jogador, hein, mano? Eu ainda diria que, pelo que eu vi acontecer, eu diria que um Tokers talvez seja o melhor jogador que nós tivemos, velho. O Tokers era sinistro, mano. O BRTT, não, velho. O Tokers era muito bom, mas eu acho que o Tim também está nessa... Eu acho que o TT, pô. O TT é o melhor de todos. Mano, é que o Tim é muito bom, velho. Ele joga bem desde 2013 lá, velho. É, se for botar a história em jogo, é realmente o Tim. Ele está há 10 anos já, né? E os outros pararam. Caralho, mas... Eu ainda acho que ainda falta putinho. Eu ainda acho que falta putinho, tá ligado? Eu acho que o Tokers ainda estaria um passo à frente. É, o Tokers... Eu ia perguntar da Jungle, mas acho que todo mundo concorda que a gente não precisa nem discutir. Ranger. 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 Não tem como. Mas falando da True Shrimp. Caralho, foi o Shrimp mesmo. O Shrimp era muito bom. Talvez até... O Neste vai jogar vôlei. Não, acho que era o Shrimp mesmo. Não, o Shrimp era muito bom, velho. Você está entendendo? Ele era insano. Eu joguei um split contra o Shrimp campeão, rapaz. Eu já contei as histórias aqui, como é que era, né? Não tinha como, velho. Inclusive, a gente jogou, né? A gente jogou... Teve um split que a gente jogou... A semifinal. Não, a gente pegou o Exodia. Aí nós ganhamos do Exodia na CNB. Ganhamos de 3 a 2. Ganhamos do Exodia, que era Jog, Semicão, Tokers, Revolta e Young. E Young. Nós tiramos eles de 3 a 2. Aí, no dia seguinte, nós fomos jogar contra o Shrimp. Mano, só não tinha como jogar, tá ligado? Não dava pra jogar contra o Shrimp. Foi 3 a 0 ou 3 a 0? É 3 a 0. 3 a 0. Não dava pra jogar contra o Shrimp, tá ligado? Era o jogo inteiro, sem ter ideia onde ele tava no mapa, mano. Não tinha o que fazer. Eu tava lá também. Não dava. Nenhuma lane podia jogar, tá ligado? Porque o Shrimp tava em todos os lugares do mapa ao mesmo tempo. Ele tava top, mid e bot. Literalmente. Você tem noção? Eu tenho curiosidade de pegar aquele áudio daquele jogo, mano. Será que a Riot libera? Porque eu ia fazer um conteúdo pica com isso daí, velho. Eu juro por Deus. Era eu... Mano, eu acho que era eu e o... Quem que era o bot? Era eu e o robô? Você e o Rakim. Eu e o Rakim contra o Ezra e o TT, né? Era, era, era. Mano, a gente perguntava assim, mano, dá pra dar o win agora nesses caras no bot? O Tanto falava, não dá. O Shrimp tá aí. Aí eu, beleza, não dá. 10 segundos depois o robô perguntava, ei, eu posso dar o win nesse cara aqui no top? Aí o Tanto falava, não, não, não. O Shrimp tá aí. Falei, ué? Eu vou fazer o quê? Então eu vou fazer o quê? Tá ligado? Não tinha como jogar o game. Não tinha como jogar o game. O Shrimp tava em todos os lugares o tempo inteiro, pô. Não dava pra jogar. Mister M, é o Mister M. Mister M, velho. Não tinha como. Não dava pra jogar o game.